Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente agradecer a apresentação de todos. Hoje é uma noite muito especial para o samba e principalmente para a nossa escola acadêmica de Salveiro. Salveiro passou um ano conturbado, mas graças a Deus deu tudo certo. E é com muita satisfação que eu vou chamar a Marcela aqui, junto com o Ciclê. A Marcela é uma pessoa que, quando nós sabemos, guerreira, altamente profissional. E esse lugar sempre foi da Marcela. É muita emoção estar aqui. Marcela, carinho enorme por você. Tive criança, hoje você é uma mulher realizada, mãe. E essa escola te ama, eu sei que você ama essa escola. Agradecer ao Ciclê, que teve uma postura. Eu já te admirava como amigo, como homem. Agora, mais ainda. E você tomou conta da Marcela, no pior momento da Marcela. Então todos nós estamos aqui para receber esse casal, que é nota 40 do carnaval. Eu vou chamar aqui agora a Rita, porta-marreira, não precisa nem falar. Isso aqui é o mito, é o mito do nosso carnaval. Rita. Obrigada, presidente. Pessoal, é muito emoção, a gente acaba esquecendo. A Marcela e o Ciclê vieram fazer um pedido para mim. E na mesma hora a gente aceitou porque é uma pessoa salgueirense. e que com certeza vai gostar muito dessa surpresa. Ô Pedro, Pedro, a Marcela e o Ciclê estão nos convidando para você apresentar a Ana Guilherme. Boa noite a todos. A maioria, eu acho que não conhece aqui, é essa escola que eu fui criada. E aí eu escrevi umas coisas aqui para eles. Nasci no céu, eu estou com a Júlia maior, uma música popular.